Esse menino Encantar o meu amor Ela foi encantada pelo canto da lira E nunca mais voltou Ela foi encantada pelo canto da lira E nunca mais voltou O canto da lira, deliraria Qualquer donzela da cidade ou do interior Do meu Brasil Encanta a mãe da noite O pai do dia Encanta o cantor Eu desconfio que não tem jeito Essa ave tem um canto tão perfeito Quem cantou até o mal feito E o mal feito Encanta a mãe da noite O pai do dia Encanta o cantor Eu desconfio que não tem jeito Essa ave tem um canto tão perfeito Que encantou até o mal feito E o mal feito Esse menino Encantar o meu amor Ela foi encantada pelo canto da lira E nunca mais voltou Ela foi encantada pelo canto da lira E nunca mais voltou O canto da lira, deliraria Qualquer donzela da cidade ou do interior Do meu Brasil Do meu Brasil Encanta a mãe da noite O pai do dia Encanta o cantor Eu desconfio que não tem jeito Essa ave tem um canto tão perfeito Quem cantou até o mal feito 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL